Não há melhor cantarina Ó violar e cantar Canta, ó ribeirinho, canta devagar Correndo massinho, muito de massinho Correndo pro mar Canta, ó ribeirinho, canta devagar Canta, ó ribeirinho, canta devagar Quem tiver sede de amor, quem tiver sede de amor, ai É gostar de beber, ó violar e cantar Eu acabo-lhe o calor, eu acabo-lhe o calor, ai Só se com o peito arder, ó violar e cantar Canta, ó ribeirinho, canta devagar Correndo massinho, muito de massinho Correndo pro mar Canta, ó ribeirinho, canta devagar Correndo massinho, muito de massinho Correndo pro mar Correndo massinho, muito de massinho Correndo pro mar Canção o Ribeirinho, canta devagar, correndo mansinho, muito do mansinho, correndo pro amor. Canção o Ribeirinho, canta devagar, correndo mansinho, muito do mansinho, correndo pro amor. A CIDADE NO BRASIL